Ministério Coordenador Assunto Econômico Lihusi Tred Invest Timor-Leste Certifica Empresa AeroDili Quinta-feira, Ministro Coordenador Assunto Econômico Lihusi Tred Invest Timor-Leste Certifica Empresa AeroDili Lihusi Cermônia Assina no Entrega Declaração Benefício Bá Diretor Empresa AeroDili, Lourenço de Oliveira E Salão Tred Invest Colmera Dili Ministro Coordenador Assunto Econômico Joaquim Amarala Teten Governo no Estado atribui certificado pela Empresa AeroDili Também a Empresa Nacional Nebe Investe e Timor-Leste E é direito a ter certificado Lihusi Governo O investidor Sira Balou, Sira, lá precisa incentivo Lihusi Governo Sira direito, mas Sira Nebe Hatama A carjeta incentiva, reduz a situação Sira Nebe Hatama Mais Rodejalo Sira Nebe Investimento A aplicação, então treta em dez Tredo em lei, investimento privado E direito para ato processo, ato haré requisito soto Se apreence requisitos, recomenda E o Governo que está aprova, atribui declaração benefício Ministro do Transporte e no Comunicação José Agostino da Silva Afirma, governo de posição O imparcial, onde atende Investor Sira, o digno O de relou atividade econômico No ratama receitas Tanto conectividade aero, marítima, terrestres Mas hoje em Itacoal é especialmente esse setor Conectividade aero Portanto, quando o desenvolvimento de turismo Não é Itacoal é turista É turista, turista nem é turista estrangeiro Não é turista doméstico Turista estrangeiro, Sira, não viaja, mas Timor Não tem que sair avião Conectividade terrestre Minha mãe, Laos, ela é frate Mas não tem que sair Então o transporte público, Sira, tem que vir Depois vai, não vai Objeto turístico, Sira, tem que desenvolver A diretora empresa AeroDili Lourenço de Oliveira Agradece para o governo Também a AeroDili Se beneficiar uma certificação Com esse governo O de contribuir para o desenvolvimento Nacional e repaís Com o apoio do Nevema agora O governo pode atribuir declaração De benefício AeroDili Ame Seja casa A Tubele Aproveita a oportunidade Na facilidade rota O Nevema está oferecendo Com o Nevema Conquertiza Meio A tona que filha Para a realidade O futuro Pus continuidade O apoio O governo E o ministério Na agência relevante Sira Com o de distribuir a moto A Tubele realiza Plano de investimento Tome AeroDili Também Nesse setor privado Pode ver Importante O governo Garante Estabilidade A tona Nesse setor privado Pelas Se contribui Para o desenvolvimento Econômico Para o vento O leste Lorenzo De Oliveira Salienta AeroDili Ajo Investe E temor O leste O montante Orçamento Dólar Americano Milhão Sanulo Reis Indrua Batina Andajulo No continuo Esforço O de jace Investimento Milhão Ruan Nulo Belelo Que rota Bionera Ba necessidade Iha Mercado Regional Verónica Baruch Lenele RTT Ato Retang Informação Factuais Não Atuais Geta Halua Inscreva Iha Canal RTT Hanehan Butam Notificação For Comentário No Fajitutan Vá Média Social Siraceluk Tchau